Como não ganhar peso nas festas de final de ano? Olá, eu sou Nayara Oliveira, sou professora dos cursos de pós-graduação da BRAM e hoje eu quero falar com vocês um assunto que todos os anos fica em alta, que é como manter o peso ou não ganhar o peso durante o Natal e Ano Novo. Bom, uma das dicas mais importantes é manere na bebida alcoólica, não exagere, faça uso com moderação. Hidratação por água é também muito bem-vindo, nós sabemos que nós temos que manter-nos bem hidratado durante as festas de final de ano, até porque somos um país tropical e estaremos no verão, que é bastante quente. Alimentos leves, como frutas, verduras, saladas, devem se manter parte da dieta nas festas de final de ano e uma dica é não ir pra ceia com muita fome. Você pode se alimentar com uma salada ou mesmo alimentos fonte de proteína, como carne e leite antes, ovos também, para que você não chegue com muita fome e come acima do desejado. Por fim, mantenha-se ativo, se você faz uma atividade física, tente se manter ativo durante essa semana e se tiver aquele alimento que você só come no Natal, Ano Novo, que já é tradição na sua família, não deixe de comer. Coma com moderação, sem exagero, mas não deixe de aproveitar esses momentos em família. E também não se esqueça de se planejar para o próximo ano que está vindo para manter a sua saúde e bem-estar.